e aí minha gente e aí minha gente como é que vocês estão segunda-feira né o sozinho aqui está maravilhosamente fresquinho mas já botou pra torar no corinho aqui de laidinha gente principalmente que ontem eu falei no vídeo né que eu ia fazer uma arte ali já estou finalizando depois eu mostro um pouquinho pra vocês tá só um terminozinho mas minha gente eu tive que voltar aqui gente pra foto vocês sabe o que que é sabe o que é não sei se o som vai sair tem gente fala que eu tenho que usar microfone mas eu uso ali no aplicativo do youtube estúdio aumenta o volume aí vai porque a pessoa tem que de repente está no ônibus no busão algum lugar barulhento não dá pra ouvir mas eu sempre aumento o volume o máximo gente não se esqueça amanhã eu não sei se eu eu programei uma live para quem vai apresentar é a grorinha mas eu peço a vocês gente é imprópria menores de 18 anos não porque ela tem uma boca que não é uma boca de latão tá gente depois não vê botar para torar é que que coisa feia falando palavras é um destino é um personagem né e faz parte e também a gente eu venho aqui de uma pausa zinho estava aqui gente eu faço tudo assim eu faço uma coisa e vou limpo faço outra sabe lá eu tava fazendo a arte ali de pedra né uma pedra me envelhecida misturei uma tinta plástica branca de parede né com um marrom pigmento marrom aí eu achei que ficou muito mortinho eu queria mais ou menos um verde meio preto ou preto meio esverdeado entenderam e consegui fazer botei um pouquinho de preto ficou show depois eu faço um brilho né e de repente eu fui olhar ali num vaso e que eu tinha colocado mais sementes de quiaba metro a tem uns três dias gente é rápido demais que a metade quando eu for lá tudo cheio de brotinho cinco brotinhos eu deixei dois ali no vaso e plantar aqui do lado a serpinha mas eu vou ter que aumentar o botar uma altura depois para ele que ele nasce no final lá pendurado né e alguma árvore gole eu tenho que ver isso aí quando eu vim pegar uma terra que eu olhei os feijãozinhos corda que eu semeei tudo brotadinho muito gostoso na gente aí pensa assim gente tem tanta gente que vem né no canal assim é com falta de empatia falta de respeito né aquele espírito de porco na cara que ela cobra na joelada digital e faz nada nada assim para elevar o astral sabe eu fico imaginando pessoas assim que chegam no gente para detonar gente eu tô dizendo assim um comentário que possa assim se absorvido né positivamente como falasse poxa vocês devem ter feito isso o posto da outra vez não faz assim sabe isso é gostoso interagir mas uma pessoa que vem ali malignamente cuspiu veneno às vezes ele pensa que até vai derrotar a pessoa a gente fica um pouco triste chateado né lasca também e eu me lasco a altura assim mesmo salto se me torar outra hora também tem vergonha eu acho que meus seguidores não vão ficar chateados comigo porque eu não tenho que ficar como eu disse para vocês tá bom meu amor de jeito nenhum de jeito nenhum então gente aí eu vi aqui né feijão de corda brotando montão sabe coisa mais linda do mundo e eu penso assim quando eu não tenho nada para fazer é impossível gente quem tem um quintal assim pequeno né não é grande mas tem um quintal né e tem plantas frutíferas e bichinhos né como eu tenho você nunca tem nada não tem nada para fazer você sempre tem alguma coisa para fazer então mas quando a pessoa não tem gente inventa cria olha se não tem um espaço é para plantar pega não tem dinheiro comprar um vaso para plantar alguma coisa para alegrar o ambiente vai assim é na sei lá nas ruas recicla latas não é furo ali e planta sabe deixa assim a o aspecto mais agradável porque tem gente que deus de um novo só senhora gente que vem assim eu fico imaginando pessoas assim como veio meu a fiz vou até comentar sobre esse vem também eu tava assistindo o canal do eles a deverá sigo ele direto e eu vi uma coisa lá muito agradável também mas eu vou conseguir chegar no ponto então gente o que eu penso que é assim uma pessoa dessa quando vê a alegria de viver das pessoas né que vê se a família reunida ali aí grava algumas coisas porque não tem gravar tudo gente não tem como gravar tudo né tem a vida é particular né de cada um também então mas quando eu vi aquela alegria na família e vai no comentário de volta aquela boca de dragão aquela boca de latão assim vomitando essa coisa nojenta gente eu fico imaginando que uma pessoa pessoa dessa não tem família se tem família é bem distante sabe não é não é chegada a família ou a família não é chegada essa pessoa a pessoa não tem quem amar e não é amada por ninguém e aí aquela raiva aquela inveja se torna o veneno de si próprio né que ele engole tem que vomitar para alguém aí é na hora que volta a bundinha num banho com uma cadeira não quer dar tronco é da tijolo e vai lá gastar internet teve um gente teve um eu quero aqui comparar o meu vídeo de ontem com o vídeo do willis e aluna e então a tem um cara aí eu vou eu vou chamá-lo de cara pra mim não é nenhum enfim não sei como definir ele eu já ocultei ele com várias contas e eu conheço ele porque eu sei que ele ele sempre vem com a mesma frase aí você já fica né ou já fica tarimbada já pega a manha de quem é né que isso é o mesmo cara ou é a mesma pessoa porque a gente nunca sabe se homem se é mulher pode botar o nome de masculino ali de repente é feminino né porque a cara me gosta de chegar lá e vomitar né mas a cara a cara mesmo assim ao vivo e a coisa gosta da que esbrou ó ó não bota na conta né que é um jeito assim a gente se canalha né se canalha nojento vibra então eu ainda não contei dessa vez estava deixar mais um pouquinho se passa mais vergonha tá mas então ontem no vídeo que eu gravei sobre a joelma sobre a ladeira né que eu fiquei muito feliz e muita gente que gosta deles lá ficaram felizes com aquela vitória conquista né aí se o dica conquista né que aí você tá vendo a pessoa já fazendo com as próprias mãos né e no tempo certo no tempo que deus dá né ali escrito no livro então eu fiz o vídeo fiz o comentário sobre a joelma bmendes a pessoa vem e faz teve duas um perguntou coisa sangra bosta bosta sempre pergunta a mesma coisa já sei quem também que se trata da mesma conta é oculta e vem com a mesma perguntinha perguntinha nojenta e esse outro né que se define como homem não sei se é mulher ou homem a conta ali é o nome masculino e vem cara do nada eu falando de ladeira eu falando a da tia dor do tratamento da joelma né os cuidados que ela tem aí a pessoa vem cara mas é para infernizar mesmo é para tentar né diabo né que vem com rabinho bem comprido mesmo aí vai e fala assim menina você não sai dos dezoito mil e novecentos pelo amor como diz amaduprado cara como é que pode gente você fala uma coisa ali a pessoa vai lá cara tá maquinando assim ai eu acho que os foreves chega comigo não não é vou botar essa vou botar essa para tentar bem a vida pensou vou deixar só mais um pouquinho pessoal ver e vou te eliminar de novo aí tu vem com outra conta né perde um tempinho cria outra conta e vem com a mesma mesmo comentário a mesma pergunta aí gente eu fui assistir o vídeo do willys oliver e alu ah para quem não sabe tá chegando novo eu hoje conheci pessoalmente gente pessoas super super gente mesmo gente fila então alu né tá grávida a barriga dela tá linda né tá prestes né já ganhou neném então recebeu a família a parte da família já se foi né já foi quer dizer já se foi não viajou de volta para casa e a mãe ficou mas ali gente no vídeo que eles gravam sabe para ela receber a família e vem eu não sei eu não sei ali o nome se é masculino ou feminino não sei se é homem se é mulher eu sei que tá assim uma polêmica porque o povo tá descascando também esse comentário do nada gente do nada a pessoa ela ser um ser né eu sei um cobra na usa vai e comenta que a mãe da lu não fez nada não ajudou em nada como a gente cara às vezes eu fico pensando assim será que a pessoa comeu cocô quando era criança continua comendo até hoje porque a gente é sério é sério eu não sei definir eu o nível de pensamento de um ser humano desse como é que pode quer dizer a a lu tinha que gravar porque é iniciou a lu fazendo lá comida né tal que ela quis gravar foi aquilo ali aí ela tem obrigação de falar gente eu vou lá vai calçada aí vai vai que eu vou te gravar eu gente eu vou gravar minha mãe para vocês verem que ela tá trabalhando aqui em casa vamos lá vamos lavar a louça agora vai gente pelo amor de deus gente que ignorância falta de empatia que 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 para mim um ser desse não se mal amado mas na verdade maligno que não tem nada que fazer e vai lá cobrar isso da menina da garota e que gente por acaso a pessoa obrigada a gravar tudo se for obrigada a gravar tudo até na hora de tomar um banho tem gravar fazendo número 2 lá vai gravando pelo amor de deus não é é uma coisa assim que chega a ser nojenta né chega a ser nojento então gente o que e aí eu tô ali acompanhando esse comentário dessa pessoa as pessoas vão lá debatem né explicando a de repente a a mãe e vocês vêem que a família assim tem mais pessoas mais assim são soltas mas a mãe dela pessoa tímida e obrigada a ser youtube obrigada aparecer não por isso que a lu gravou só o que ela achou que deveria gravar para não expor não tem que obrigar ninguém e outra se gravar pessoa forçada não vai sair legal o vídeo e outra mais eu tenho certeza se a lu fosse gravar a mãe dela lavando o peito lavando o louço lavando o banheiro ia ter gente para escraxar e não tem conteúdo e está botando a mãe para lavar a calçada não é assim gente? é de lascar gente espera que o hóstolo faz tanta vala tanto buraco nesse nesse pedaço aqui que tem o pomar né as frutíferas que não dá nem para eu passar direito ali senão eu quebro as pernas vou dar uma olhadinha dele tá ali tá ali não vou nem falar o nome senão ele vem aqui e derruba derruba pensa que está brincando que eu estou brincando então gente deixa eu ver aqui a pessoa falou isso né comentou cara que tanta coisa legal para comentar padeiro eu não sabia que existe ainda padeiro aqui mas não é padeira de pãozinho francês pão de sal não é pão doce eu não gosto então gente tanta coisa para comentar ali no vídeo né legal para comentar a mãe não ajudou em nada ai eu sei que já tem algumas pessoas criando uma polêmica dizendo que a lu foi ai perdeu o controle totalmente que ficou nervosa que não pode responder assim porque vai a prejudicar o canal pelo amor de deus né gente você tem a santa paciência ela a lu é uma garota é super educada super calma mas ninguém tem sangue de barata não e outra se alguém acha que ela foi ignorante não assistiu o vídeo direito e nem comenta nem leu o comentário direito porque ela foi muito educada nesse comentário da porque se fosse eu não ia eu não ia ter essa educação não ela só respondeu assim a minha mãe ajudou e vai ajudar até eu ganhar bebê se você não sabe não comente nada gente algum houve ignorância houve falta de empatia houve falta de respeito nesse comentário não eu ouvi até um assistiu um vídeo de um canal aí que chamou atenção esse canal que chamou atenção pode ter sido até no bom sentido chamou a lua atenção eu cansei de ver esse canal a pessoa lá e olha arregaçar esses comentários ruins e quem é que tem sangue de barato para aguentar isso gente e botar coraçãozinho não 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 a gente não tem que se humilhar tanto também né gente nós fazemos o nosso trabalho aqui para agradar a gente procura dar o máximo da gente para agradar claro que não agrada nem 50% nem 40% nem 30% no meu caso né mas o pouco que eu consigo atingir eu quero fazer com excelência eu quero agradar eu quero levar alegria pra cada pessoa dessa que me segue que tá ali todo dia quando não pode aí passa dois três dias mas vai lá assiste comenta agora você ter que engolir cobras e lagartos e ficar quietinho quando vem um comentário desse sinceramente eu não sei nem porque ela não ocultou essa pessoa porque uma visualização dessa pessoa aí pra mim não vale nada vale muito menos do que a poeira do cocô do cavalo do bandido passa correndo assim no meio do deserto então gente o que eu pude perceber é que aquele ditado que minha mãe falava antigamente é bem certo pimenta nos olhos dos outros é refresco mas quando cai no nosso e arde pra caramba e dói né dói com força é como o tio Erli fala né o sal na ferida não é isso arde né dói né mas então é só quando cai na nossa porque na dos outros não arde nem dói não então eu penso é o seguinte ô Lu que você foi mais do que certo assim a sua resposta foi olha mas foi num salto fino sabe porque se a pessoa falasse isso comigo e da minha mãe vai responder a altura do meu chinelo havaiana todo comido aqui ó no calcanhar com certeza então minha gente vamos pra frente porque atrás vem gente vou terminar de fazer a artezinha vou mostrar ele como ficou pra vocês ó tava bem feinho já mas eu tava aguardando porque quando o verão eu parei um pouco de fazer a arte com argamassa e verão né tava horrível e tal e agora com esse finalzinho de inverno eu vou aproveitar pra fazer tudo que eu preciso fazer aqui e em termos de coisas que eu possa fazer né com essa com esse material que é argamassa cimento tinta essas coisas que quando chegar o verão com força ó vocês só vão me vender no meu quartinho lá com ar condicionado ligado não tô nem ganhando pra isso pra pagar energia tá bom então é isso aí a gente vou mostrar pra vocês depois eu me despeço e outra Vanusa Andrade na última live você pediu pra eu fazer uma homenagem pra sua filha você fala assim faz uma homenagem pra minha filha mas não falou o nome né na live depois que é o aniversário dele eu fiquei em dúvida se é a sua filha ou o seu filho e qual é o nome então é eu posso assim quando gravar no dia 6 né eu posso citar o nome o seu nome mas eu não vou saber porque eu tô procurando comentários seus recentes nos meus vídeos recentes e eu não tô vendo tu aqui não então por favor se você assistir esse vídeo coloca lá o nome do seu filho ou da sua filha que vai completar mais um ano de vida no dia 6 de agosto tá bom hum 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 tá achando é linda gente desde cedo desde de manhã que tá batendo sombra do pé de acerola na parede não vai dar pra vocês verem nada vou ver se mais tarde né o sol se põe e dá pra sair essa sombra pra vocês verem como ficou legal tá ficando legal mas olha aqui o pincel a tinta tá ali a maritanga Jack aqui gente eu faço o rejunte naquele caminhozinho primeiro eu passo uma tinta branca né em cima da argamassa que eu vou passando de qualquer jeito pra ficar estilo pedra não é feito bem pedra e depois eu vou passando eu passo uma tinta branca pra fazer a selagem e aí depois eu venho com a tinta que eu quiser pra fazer o rejunte a cor que está preta e aí Boa, estou. Para. Mexendo calando. A última pode ficar muito longa, gente. Também, gente, olha, para quem gosta de assim, de paredes, né, com um ar, um estilo assim, meio rústico, fica assim. Pode fazer qualquer tipo de desenho, como se fosse pedra, enfim, eu preferi assim. E se não quiser colocar um brilho, né, com aqua brilho, essas coisas, pode deixar assim no natural. Ainda está sem a sombra, mas eu quero finalizar esse vídeo. Está bem melhor do que estava, gente. O muro já estava ficando bem feio. Aqui já não dá para ver direito, mas é isso aí, gente. Tem aqui, se eu não me engano, quando o meu canal era de vlog, tem mostrando, ensinando como faz essa arte na parede. E é isso aí. Vamos embora para frente, porque a tarde é rente, minha gente. Tchau, tchau. Fui.